E sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto encontro da área de estudo do Espiritismo. E esse ano uma proposta de uma formatação diferente, é um encontro de trabalho realmente. Um encontro que vai começar aqui, mas que vai continuar nas casas em que vocês, em que nós frequentamos. E nós estamos divididos em duas partes, deixa eu passar aqui. Então, nós vamos ter um primeiro momento, que é um momento expositivo. E o segundo momento, onde nós vamos analisar conjuntamente o material maravilhoso que a FEB disponibiliza para todos nós. Para nos facilitar na implantação de estudos e na viabilização do funcionamento da área de estudo em cada casa espírita. E vocês, por enquanto, nós ainda não temos esse material impresso. A FEB ainda vai editar. Nós estamos fazendo isso em primeira mão, para começar essa divulgação desse material. Mas nós vamos ter um link para que vocês possam baixar em PDF. E aí, já sabemos como é que vamos funcionar hoje. E, para começarmos, nós vamos entrar nesse clima da emoção, para que os nossos corações sejam terras férteis, para que a semente seja lançada. Eu gosto muito de uma frase que ela é constante nas escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, em que fala desde Isaías e é resgatado por Jesus, em que diz que nós devemos ouvir com os ouvidos, olhar com os olhos, mas, sobretudo, compreender com os corações. Os nossos corações, os nossos corações, os nossos corações não podem se tornar tardios. Então, nós temos que ter todo esse conjunto, para que a semente seja efetivamente lançada e frutifique. E eu vou pedir a todos nós que lancemos mão dessa capacidade ou dessa possibilidade de ouvirmos com os ouvidos, olharmos com os olhos e, sobretudo, compreendermos com o coração. Então, eu vou passar um vídeo com uma música, que eu peço que nós observemos bem a letra e vejamos, assim, alguma frase que nós nos identifiquemos. E deixe essa frase ressoar de forma reflexiva, para que nós possamos tirar dela algum propósito, alguma forma de nós seguirmos na vida. Essa música chama-se Brincar de Viver. E eu gostaria que nós observássemos bem não só as imagens, a letra, e deixássemos nosso coração participar dessa compreensão. Lindo, né? Cada frase, assim, que nos motiva a viver. E eu gostaria de contar com algumas contribuições sobre a escolha de uma frase e a conexão com essa perspectiva nova de vida. Eu gostaria de dizer sim, de sorrir sempre que a vida nos diz não, para que aprendamos a superar os obstáculos e os desafios. Vou precisar. Quem poderá me ajudar contribuindo com frases? Sempre quando a gente pede assim, aleatoriamente, não acredito que não exista alguém tocado. Eu acho que reaprender a sonhar, né? A gente ouvindo a música... E o reaprender a sonhar é o que nos move, eu acho. Entendendo também outra que chama a atenção, não esquecer que nós somos o centro do universo, cada um de nós, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva de que não caminharemos sozinhos para lugar nenhum, e que a doutrina dos espíritos, quando a gente vai falar do estudo da doutrina dos espíritos, vai sempre nos chamar a preparar outros seres para continuar essa história que a doutrina nos traz, os ensinamentos. Então, me toca muito entender e aprender cada dia que nós não somos, cada um de nós, o centro do universo. E que precisamos continuar reaprendendo a sonhar para fazer a nossa parte, escrever a nossa história, e conduzir os outros pelos exemplos a levar também essa história. Então, nós temos uma responsabilidade enorme. Nós vamos continuar aprendendo a sonhar todo dia, para que continuemos construindo uma sociedade pautada naquilo que Kardec diz, que a doutrina terá um papel importante. Reaprender a sonhar todo dia, entendendo que o outro é muito importante, eu acho. Então, Rosalba, reaprender a sonhar. Outra frase. História não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Isso. Eu busquei relacionar com esse momento aqui, né? Porque, assim, quando a gente diz sim, eu vou participar, né? Então, você tem a alegria de estar participando dessa história aqui. As outras histórias continuam, né? Como você não é o centro do universo, então, você deixou a sua família, você sabe que a história na sua família vai continuar, né? As pessoas que ficaram e não puderam vir, eles vão continuar ali, criando seus momentos, tudo. Mas, eu, neste momento, eu tomei a decisão de estar aqui, vivendo essa história, né? E, se eu dissesse não, eu não estaria vivendo essa história maravilhosa, né? Como eu disse sim, estou aqui com vocês. Um abraço. Que bom. São muitas reflexões. Quem me chamou? Eu acho importante a gente identificar quem nos chama. Quem nos chamou foi Jesus. E é por isso que nós estamos aqui. Então, nós temos que aprender com aquele que nos chamou e seguir esse chamado. Olha só, né? Quem me chamou? E é importante, saibamos quem está nos chamando agora. Alguma outra manifestação? Eu acho muito importante a ideia do sorriso diante da vida, né? Qualquer que seja a situação, a dificuldade que a gente esteja vivenciando, mas sempre o sorriso, ele vem e acalma. Até porque os sonhos continuam, né? A cada fato que acontece, novos sonhos surgirão. E sempre melhores. Nós temos que ver essa atitude otimista diante da vida. Tudo melhora, tudo é para o bem, tudo é para a evolução. Como sou feliz, quero ver felizes quem andar comigo. Isso, lindo. E essa luta que nós temos aqui, nos despendo do ciúme, do orgulho, sobre tudo é no erro. E até porque você só consegue ser feliz se as pessoas que estiverem à tua volta também forem felizes. Nós, agora, são muitas reflexões. Agora nós vamos pedir que nos apresentemos, mas da seguinte forma. em blocos, cada centro espírita vai levantar junto, dizer o nome da instituição, cada participante diz o seu nome, e aí um dos representantes do centro espírita vai dizer quais os estudos que ele tem na casa e o dia e horário de funcionamento que a Alanzinho vai tomar nota para nós começarmos a fazer esse cadastro. Até porque a nossa proposta é de trabalharmos de forma compartilhada. Então, as casas que já tiverem determinados estudos poderão abrir as portas para aquelas que não têm irem para pegarem a metodologia e aprenderem com as casas que já têm o trabalho implantado. Está certo? Então, aqui, pelo nosso controle, deixa eu pegar aqui o celular, nós temos inscritos, eu queria que o pessoal do Ismael se levantasse, todo. Ismael, por favor, todo mundo. Na Sociedade de Estudos Espírita Ismael, temos o estudo sistematizado. Então, a Sociedade de Estudos Espírita Ismael fica no centro e temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, às terças-feiras, das sete às oito e meia da noite, o estudo aprofundado das obras básicas. Agora o dia, eu não lembro. É quinta-feira. Não, é na terça-feira mesmo à noite. Terça-feira à noite, 19 horas. O estudo aprofundado das obras básicas. Não. O Exob, né? Isso. E, segunda-feira, 19 horas. E o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, o NEP. Quarta-feira, às 19 e quinta-feira, às 15 e 17 horas. E tarde, portas abertas, né? Todos eles com portas abertas para conhecerem, visitarem. São estudos muito bons e com pesquisas, realmente, na área doutrinária e histórica. Na Rua de Santania, por trás do Florence. É no mesmo prédio da FEMAR. Pronto. Fica fácil. Agora nós vamos pedir ao pessoal do CVV que levante, diga o nome, e alguém venha aqui me dizer quais são os trabalhos, os estudos implantados. Se apresenta, entende. Conceição. Bom, no Caminho Verdade e Vida, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, sempre às quartas-feiras. O EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, às terças-feiras, às 19 e 30, às 21 horas. E o que mais, gente, me ajuda aqui? O EZOB, aos sábados, de 16 e 30 às 18 horas. Então, nós temos esses estudos disponibilizados, fora os outros estudos específicos de cada trabalho. Porque cada trabalho no Centro Espírita Caminho Verdade e Vida, precede um estudo específico. Está bom? Obrigada. Portas abertas. O propósito é esse. Eu quero implantar um estudo. Não tem na minha casa, mas tem lá no CVV, tem no Fraternidade, tem no Ismael. Manda dois voluntários. Fica assistindo a algum período e volta para implantar. Vamos lá. O Celca. Quem está representando o Celca? Por favor, o nome e os estudos. Bom, do Celca, somos três hoje. Margarida. Alta Albert. E Alain. E nós temos, nas quartas-feiras, o Estudo do Evangelho, às 19 horas. Aos sábados, o ESDE e o NEP. O ESDE, como a casa é pequena, ele funciona em vários horários no mesmo dia. Então, a gente tem turma 15 horas, 15h30, 17h. E o NEP, aos sábados, das 18h às 19h30. Mais algum? Tem o ESDE lá. Ah, tá. E o ESDE também, porque o Celca, nós temos a sede no Codozinho e o núcleo no João de Deus, onde funciona a obra assistencial da nossa casa, de promoção social. E também temos o ESDE às 8h30 da manhã, 8h30 às 9h30. É um ESDE adaptado para uma hora, porque é uma comunidade que, vamos dizer assim, está tomando gosto pelo estudo agora e a gente lançou uma proposta diferenciada para pais das crianças da evangelização. Então, eles fazem o ESDE, estão concluindo esse ano, em uma hora, no ESDE adaptado. Isso é muito legal, essa questão de adaptação. Nós temos que adaptar, segundo a nossa realidade, o nosso público. Então, os centros, os cursos, eles não estão formatados numa metodologia fechada. Ela tem que ser aberta, sim. Humberto de Campos está inscrito. Algum representante do Humberto de Campos, por favor, venha cá. Hoje nós estamos muito felizes, porque nós temos 17 centros espíritas representados. Bom dia, meu nome é Marise e eu também faço parte, lá no Humberto de Campos, com relação aos estudos, nós desenvolvemos o ESDE. E o funcionamento, no horário de funcionamento, é às quintas. Nós temos duas turmas às quintas-feiras, porque é muito complicado o acesso. Às 18h30 começa, e dia de quinta-feira é só uma hora de estudo, que é de 18h30 às 19h30, porque na hora de seguida começam as palestras, e aos sábados. Aí, aos sábados, nós temos o currículo completo, do básico até o avançado, do religioso. Ok? Ok, que bom. Ivone Eurípedes Barçanufo, por favor. Bom dia, eu sou o Alcides, a minha equipe está ali atrás. Por favor, cada um. Então, nós temos um leque de estudos na nossa casa, né? Às segundas-feiras, nós temos a educação dos sentimentos, às 19h, e nós estamos estudando agora o livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Às terças-feiras à tarde, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, às 16h. À quarta-feira, nós temos o estudo do livro dos Espíritos, às 19h. Às quintas-feiras, nós temos o ESG, hoje, estudando o livro 3. Um pouquinho mais de vacaço. Perdão. Aonde vocês pararam? Do começo. É para começar do Alcides mesmo? Tá bom. Segunda-feira, Educação dos Sentimentos, às 19h. Estamos estudando o livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Terça-feira, à tarde, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, às 16h. Às quartas-feiras, nós temos o Livro dos Espíritos, às 19h. Às quintas-feiras, nós temos uma turma do ESG, estudando o livro 3. Às sextas-feiras, nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, às 19h. Às sábados, nós temos a Vagilização infantil. Às tarde, temos a Juventude, que intercala entre palestras, a cada 15 dias, o estudo do Livro dos Espíritos. E também o ESOB. Não, nós temos os dois. Nós temos o ESOB, às 18h. E esse estudo da Juventude, intercalado com o Livro dos Espíritos, às 16h. Temos também, às 18h, paralelo ao ESOB, a turma do Livro dos Médiuns. Um ano, a gente faz o Livro dos Médiuns, outro ano, a gente faz o MEP. Para nós estarmos formando cada vez mais trabalhadores, para conhecer mais a doutrina da parte mediúnica, que é o nosso objeto de trabalho também. E aos domingos da campanha da que a gente tem a Alta de Souza, a gente inicia com o estudo também do Evangelho. E o nosso grupo de arte também faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é o nosso leque de opções na casa. Está aberto a todos que queiram participar. Obrigada. Nós percebemos que o lastro é o estudo de todas as atividades. Que maravilha! O seu bebê também tem a educação dos sentimentos. Ah! A de 19h, 30h, 50h, e tem a organização infantil e a organização para adolescentes. Certo, certo. Então, a lana inclui a educação dos sentimentos. Bom, agora nós vamos pedir aqui que o Meimei, que está inscrito, por favor, se apresente e nos fale dos estudos. Vamos lá. Grupo de estudos espíritas Meimei. Meu nome é Marina. Eva, você diz. O cara. Então, vamos pelos dias da semana, né? Na quarta-feira, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, às 7h. A gente tem também, na quarta, o estudo da mediunidade, o MEP, que é a mediunidade prática. As turmas de MEP, que já encerraram, deram continuidade a outros estudos. Tem um grupo estudando o Céu e o Inferno. E tem um outro grupo estudando psicofonia, a obra Psicofonia do Jacobson. Dia de quinta-feira, a gente tem a explanação do Evangelho, que é uma roda de conversa. Horário, sete horas. Sete, né? Sete horas. Dia de sábado, evangelização e paralela à evangelização, tem um grupo de pais, que eles estão trabalhando uma obra, Saúde nas Relações Familiares, do Alírio Serqueira. E dia de domingo é o nosso ESDE, de quatro até as cinco e meia. A juventude estuda também o Livro dos Espíritos quinzenalmente. Então, tem explanações e quinzenalmente eles estudam as temáticas do Livro dos Espíritos. Só isso, Dudu? Esqueceu alguma coisa? Não? Acho que está aí. Todos os casos espíritas estão de parabéns. Centro Espírita Maranhense. Quem está representando? Então, vem, Bibi. Mas vamos chegar, vamos chegar, porque tem mais gente escrita do Maranhense. Pois é, tomara que este povo venha mesmo. Bom dia, minha gente. O Maranhense, a gente trabalha predominantemente sábado de tarde e domingo pela manhã. E sábado se concentram mais atividades. Eu vou logo para domingo de manhã. Domingo de manhã nós só temos a palestra e a evangelização infantil. E uma vez por mês a gente recebe as famílias. A gente está precisando aproveitar o espaço de domingo. Aproveitar melhor o espaço de domingo com estudo. Ok. Aí tudo se concentra a sábado. A gente tem a educação dos sentimentos. A gente tem o ESDE, o EAD, o Médio Unidade. Oi? Ah, sim. O MEP, o ESDE é 4,6. O MEP é 18. O NEP também é 4,6. O EAD, 17. E a gente estuda entre quatro paredes com ar-condicionado e no quintal ao ar livre. Todos os cantos que a gente tem, que é possível se sentar e estudar, a gente ocupa. Quatro paredes. Ah, o ESDE. A gente precisa fazer projeção. A gente precisa. Aí o ESDE fica lá, como eu estou dizendo, numa salinha, ar-condicionado com toda a estrutura. Outro estudo que não precisa de mídia, não precisa de... Aí esse, esse grupo vai para o quintal. Fica lá no quintal ao ar livre. Mas a gente não perde espaço. Dia de sábado a gente não está perdendo espaço físico nem pessoas. Compreendido? Agora domingo... E o educação dos sentimentos? Educação dos sentimentos, 17 horas. Educação dos sentimentos no salão. Tá bom? Acho que era só isso, né? Obrigada. Alguém do Biserra de Menezes, presente? Por favor. Sim, do Biserra de Menezes, lá, Turu, né? Isso, vamos lá. Por favor. Isabel, e quem que vai dizer quais são os estudos? Então, vem aqui. Bom dia. Meu nome é Isabel e Rita. Nosso grupo tem um ano já difundado. Nós temos, na terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, o estudo do MEP. Nas quartas-feiras, nós temos alternado o estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho. Seguido, de todas as quartas-feiras, o estudo dos sentimentos, né? Nós estamos trabalhando as dores da alma. E temos, na sexta-feira, uma vibração. Antes, às 19h30, a gente faz o estudo do Livro dos Médiuns e depois faz uma vibração. E, no sábado, nós temos a evangelização infantil, que temos início no sábado passado. E temos o livro, o estudo do ESDES, que começa às 16h. E temos o estudo... No sábado, temos o ESDES. Temos a evangelização infantil. E temos o estudo do PASSE, que a gente faz todo sábado. E, depois, a palestra. Como o nosso tempo já está avançado, eu pediria que a gente falasse só mesmo dos horários de estudo, porque a Sirlane já está ali agoniada para nós, porque a gente se preocupa realmente com o tempo. Mensageiros da Luz. Tinham dois escritos. Três, eu acho. Vamos lá? Dois. Bom dia. Bom dia. E eu me chamo Robério. Sei que ela pediu para que fosse um pouquinho rápido, mas o Mensageiros da Luz tem um leque bem grande de estudos. Então, vou começar pelos dias. Segunda-feira, nós temos, às 18h, um estudo de poesias. A gente estuda o livro Parnasso, além túmulo. E é muito bacana. Aberto. Vou falar só os abertos. Ainda na segunda, nós temos, encerrou agora o nosso live, vamos começar nos domínios da média unidade. Além disso, nós temos uma turma do EGE, um funcionando na segunda-feira. O horário do EGE e do estudo. O EGE é às sete, às sete e meia, desculpa, às nove. E o livro é de sete e quinze às nove também. Terça-feira, nós temos o estudo do livro dos Espíritos. De sete e quinze às nove. Quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho, às dezoito. E aí, nós temos o estudo das obras da Ivone Pereira da Amaral. Terminamos o Oragens do Pecado e vamos começar o Cavaleiro de Nomeia. Dezenove e quinze, às nove horas também. Quinta-feira, nós temos, às dezenove, às vinte, Obreiros da Vida Eterna. Quinta-feira, esses dias, quando a gente tem o estudo do Evangelho de Segundo Espiritismo? Sim, isso aqui. É uma coisa que passa a aula de visões da Amaral. Certo, como eu falei, são muitos, a gente acaba esquecendo. Quinta, nós temos o Obreiros, de sete às oito. Aí, sexta-feira, nós temos o primeiro estudo, que ele é quinzenalmente, porque ele é intercalado com o grupo Doadores de Amor, que frequenta o Rui Paliano. Então, uma sexta a gente vai ao Rui Paliano, a outra sexta a gente faz o estudo. E o estudo é Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles. Após isso aí, às dezoito, nós temos também o estudo do Evangelho. Às dezenove e trinta, nós temos a Evangelho Terapia, que começa geralmente com o livro, o livro a gente está seguindo, Fonte Viva, mas já teve o Jesus no Lar. E é a mesma metodologia desse estudo dos sentimentos. Aos sábados, nós temos das oito, não, das nove às dez, o estudo do Evangelho Primitivo. Nós estamos aqui no livro Paulo Estevam, que já foram várias obras, e agora está no Paulo Estevam. De dez e meia ao meio-dia, nós temos o Evangelho por Jesus, que aí também são obras diversas. Boa Nova, no roteiro de Jesus, Jesus no Lar. Então, são várias obras. À tarde, às dezesseis horas, nós temos o ESG I, também, a outra turma do ESG I, e o ESG II, que está encerrando sábado que vem, vai começar o ESG III. Domingo. Domingo, nós temos, às dezesseis horas, o estudo do Livro dos Médiuns, e às dezoito, a palestra e a evangelização infantil. Ao mesmo tempo que funciona a palestra, está funcionando a evangelização infantil. E eu esqueci, na segunda-feira, do livro A Gênese. Esqueci algo? Chama o Fraternidade. O Fraternidade, por favor. Sim, está sendo anotado. Bom dia. Eu sou a Sirlane. Eu sou a Rosalba. Para ser bastante objetivo... Raimundo. Raimundo, é... Para ser bastante objetivo, gente, os estudos que nós temos aqui são o ESG, que nós temos aos domingos, às dezesseis e trinta, às dezoito horas, e às quartas-feiras, às dezenove e trinta, às vinte e uma hora. Nós temos o EAD, aos domingos, também das dezesseis horas às dezoito horas. Nós temos o NEP, às segundas e quintas, duas turmas. As duas iniciam às dezenove horas e terminam às vinte e trinta. Nós temos também o ESOB, que funciona às terças-feiras, às dezenove e trinta, às vinte e uma horas. E nós temos também o acolhimento do ESG. É o acolhimento do ESG, que funciona no mesmo horário do ESG, que é às dezesseis horas do domingo. Ok? Esqueci alguma coisa? Ah, nós temos também o estudo da média unidade nas quartas-feiras. Que é o ESG? Poço de Jacó. Poço de Jacó. Alguém do Poço de Jacó? Amor e caridade. Amor e caridade. Bom dia. Eu sou Lilian. Temos ali... Augusto. Augusto. Somos quatro pessoas aqui. Bom, o Centro Espírita Amor e Caridade, ele fica próximo da pracinha da Lagoa, na Rua das Andorinhas, bem ali pertinho. E os nossos estudos, na segunda-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Na quarta-feira, nós temos o... Ah, começa às sete e meia e vai até às nove horas. Na quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa também às sete e meia e vai até às nove horas. Estamos agora querendo implantar o ESDE, começando as primeiras negociações. Acreditamos que, no próximo ano, janeiro ou fevereiro, a gente estará colocando, talvez seja sábado à tarde. E tem alguns pedidos para a gente fazer um estudo também da obra de André Luiz. É um centro relativamente pequeno, o espaço é pequeno. Agora, a vontade da gente, o empenho é muito grande. Estou vendo várias pessoas aqui que já foram lá no centro da palestra, nos ajudando. Nós temos muita gente nos apoiando. Então, é isso, sendo o mais objetiva possível. É isso, é isso. Agora, nós vamos... Alguns centros espíritas estavam representados só por uma pessoa. O Ivone veio. É que, quando é uma pessoa só, é mais complicado. Não, ninguém do Ivone. Casa do Francisco. Então, por favor, se apresente e diga os estudos que vocês mantêm na Casa do Francisco. Muito bom dia a todos. Eu me chamo Marlene. E, na Casa do Francisco, é uma casa bem pequena, que estamos começando o engajamento. Mas, lá, nós temos os estudos. Aos sábados, das 16h30, o estudo do ESDE. E, às 17h30, dá continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E, como é que a gente diz, que a gente recebe as pessoas, agora fugiu. Não, não é a palestra. A acolhimento. A acolhimento, é isso. Então, é só isso que a gente está no momento. Está também já se conversando em série ou outros estudos. Mas, no momento, é só isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Nós vamos fazer a repescagem do Ivone, que acabou de chegar. Ivone. Só falar teu nome. Meu nome é Márcia Alexandra Borges. Lá no Ivone, nós temos, na segunda-feira, o estudo da mediunidade, com as apostilas de estudo e prática da mediunidade. Na terça-feira, o estudo de iniciação para quem está iniciando a doutrina. Sempre às sete horas. Na quinta-feira, estudo do Livro dos Médiuns. Na sexta-feira, três obras alternadamente, em cada sexta. Então, André Luiz, já estão, se eu não me engano, no Mundo Maior, Livro dos Espíritos e Revista Espírita. Rápida e eficiente. Jardim da Alma. Alguém representando o Jardim da Alma aqui? Então, vamos lá. Temos também Maria de Nazaré. Não veio, não é? Bom, dos inscritos, tem também o Centro Espírita João de Deus, de Pinheiro. Bom, dos que estavam inscritos, eu creio que eu tenho chamado todos. E, assim, faltou algum Centro Espírita que esteja presente, que nós não tenhamos chamado? Já foi chamado? Já, já foi chamado, já se apresentou. Mas, aí, lembrando que o Fabiano, né, está ali, chegou e também está representando o Centro Espírita Maranhense. Que bom, ficamos muito felizes e, agora, nós vamos partir para uma outra etapa do nosso trabalho. Nós vamos apresentar, de forma sintética, a Sirlane está responsável por essa parte, quais são as novidades que nós temos em termos de metodologia de estudo. Verificamos que o ESDE é o carro-chefe, no sentido de que todos os Centros Espíritas têm ESDE. A grande maioria, parece que um ou dois não têm. E nós estamos com propostas diferenciadas de metodologia de estudo. Algumas que nós já implantamos e outras que realmente são novas. E Sirlane vai fazer essa síntese, para que, depois, nós possamos analisar o material já mais familiarizado com eles. Então, agora, com vocês, Sirlane. Bom dia, mais uma vez. Bom, como a Lúcia falou, nós vamos apresentar, conversar um pouquinho sobre duas obras que a FEB lançou esse ano. Uma delas é essa aqui, Orientação para o Estudo da Área de Espiritismo. E a outra obra é uma obra que traz, de forma bastante resumida, propostas de metodologias para se estudar. A introdução ao estudo do Espiritismo e o estudo das obras básicas. Então, vamos conversar um pouquinho, de forma breve, porque, com o tempo que nós temos, não é possível a gente esmiuçar tudo o que tem nesse material. Mas o nosso objetivo, nesse primeiro momento da minha fala, vai ser, principalmente, chamar a atenção para esta obra aqui, que é uma obra que a casa, ou a área de estudo de uma casa, deve ter como material de consulta permanente. Porque é a obra que vai nortear todos os passos, tudo aquilo que é necessário para a gente poder implantar e manter estudo na casa espírita, segundo as orientações de Kardec. Então, nesse primeiro momento, a gente vai compreender um pouquinho sobre o que é esse documento, o que ele traz. E essa obra, a primeira que eu estou falando, ela é um documento que traz o que é a área de estudo do Espiritismo e o que é a proposta para o movimento espírita. Por que é importante a área de estudo do Espiritismo para o movimento espírita e como implantar essa área dentro da sua casa espírita? Lembrando, como a Lúcia falou, que o que eu vou falar aqui deve ser adaptado à realidade de cada casa. Tem casa que a área de estudo vai ser uma pessoa, tem casa que vai ser uma dúzia de pessoas, tem casa que vai ter 30 pessoas. Então, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. O que é que pretende esse material? Esse material, ele pretende dar subsídios para que as instituições tenham condições de implantar, de acompanhar e de manter a área de estudo, além de orientar os trabalhadores voluntários nas diversas tarefas. Isso é importante porque a gente sabe que na casa espírita, todo mundo trabalha num regime de voluntariado. E muitas vezes a gente chega cheio de boa vontade e se lança em vários trabalhos, mas a gente não pode ir dessa maneira, a foita se lançando em todo o trabalho, sem ter orientação, sem ter estudo, sem ter conhecimento. Então, o trabalho é voluntário? Sim. Mas tem que ser todo embasado, todo fundamentado naquilo que Kardec nos deixou. Então, além disso, pretende também incentivar o compartilhamento do saber e a vivência evangélica, pautados na fraternidade e na solidariedade entre todos. Então, a área de estudo e esse material, ele foi desenvolvido nesse contexto, nesse objetivo de nos fazer compreender que todos somos parte de um corpo só. Um corpo só. Então, para um corpo funcionar, todos os órgãos precisam estar saudáveis, funcionando perfeitamente. Então, é preciso que a gente compreenda dentro da área de estudo que um momento, um companheiro nosso vai ter uma dificuldade e a gente tem que começar a aprender a acolher dentro da própria área. Porque como é que a gente pode querer acolher quem chega para estudar se a gente não consegue nem se acolher, nem se amar, nem se entender? Então, esse material vai trazendo todas essas orientações e ele foi elaborado de forma coletiva. Não foi um material elaborado por uma pessoa, por duas pessoas, não. Esse material foi elaborado por todas as equipes de área de estudo que estão espalhadas pelo Brasil. Então, o material foi enviado, foi analisado por cada equipe. Isso quer dizer que Maranhão participou, Ceará participou, Rio Grande do Sul participou, todos tiveram a oportunidade de participar, de contribuir para que fosse compilado esse material. Por que isso é importante? Porque isso é importante para a unificação do movimento espírita. Não pode ser um material feito por meia dúzia de pessoas e que não vai ser aplicado a nível nacional. Isso é importante para a unificação, para que todos falem a mesma linguagem. Então, por isso, todos tiveram a oportunidade de contribuir para que, no final, saia um material único que possa ser aplicado por todos e que esteja de acordo com o pensar de todos. Além disso, a gente pergunta assim, em que princípios esse material está apoiado? O que direcionou a confecção desse material? Aquilo que Kardec nos trouxe. Kardec nos diz o seguinte, que o que caracteriza um estudo sério? Não é a continuidade que a gente dá ao estudo? Não é isso? Então, esse material traz essa fundamentação. De que maneira a gente pode implantar um estudo, e para ele ser sério, ele tem que ter continuidade. Então, de que maneira a gente vai manter esse estudo? E é por isso que traz questões como metodologia, como planejamento, para a gente poder entender que não se pode abrir um estudo hoje sem ter condições de mantê-lo, porque a gente tem compromisso com os que chegam aqui, encarnados, e tem compromisso também com os irmãos desencarnados, que vêm à nossa casa também para estudar. Então, Kardec nos fala também, em O Livro dos Espíritos, que quem quer adquirir uma ciência, deve fazer um estudo metódico dela. E a gente sabe que o Espiritismo é uma ciência. Então, a gente tem que começar pelo princípio, seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, como é que a gente vai querer estudar a doutrina espírita começando lá do final? Então, Kardec nos diz isso. Se é uma ciência, tem que ser estudado de forma metódica. E é isso que o material vem orientar. Esse estudo de forma metódica. Ainda Kardec nos lembra que o Espiritismo é toda uma ciência, é toda uma filosofia. Então, quem quiser conhecê-lo seriamente, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Isso é muito importante, não é, gente? O estudo sério. O que é o estudo sério da doutrina espírita? A gente vai pegar qualquer obra que está por aí, publicada e vendendo, dita espírita? Não. O estudo sério da doutrina espírita deve estar pautado nas obras básicas. Esse é o estudo sério. E, continuando aqui, ele vem falar, o material vem falar sobre metodologia. Então, a gente, às vezes, fica assim. A gente até ouve, às vezes, na Casa Espírita, porque a gente sabe que a área de estudo é uma área complicada. Todo mundo que gosta, as pessoas são mais seduzidas pela parte da média unidade, manifestação, fenômeno, a área de estudo é uma área complicada. E, às vezes, quando a gente fala de metodologia, de planejamento, a gente pode encontrar algumas resistências. Ah, mas vocês querem transformar a Casa Espírita numa escola, num colégio? Não é isso. Não se trata de transformar num colégio. Mas Kardec já nos disse, nos livros dos médiuns, que a gente não deve se assustar com a palavra ensino, porque na Casa Espírita se ensina, sim. Se ensina falando no público, dando uma palestra, como também ele chama a atenção. A simples conversação é o ensino. E, no ESDE, quando a gente reúne todo mundo, enroda, conversa sobre um tema, pode não ser uma aula, mas é ensino. Então, a gente tem só que fazer a distinção de aula para ensino, mas é ensino. Então, daí é que trata este compêndio aqui. Trata dessa metodologia. E ainda diz o seguinte, no Espiritismo, a questão dos Espíritos é secundária. Chamando a atenção que a questão primária, a questão primeira, não é você compreender fenômenos, isso é a questão secundária. A questão primeira é o estudo, é o conhecimento, e é o autoconhecimento. Essa é a questão primeira. E depois vem a questão secundária, que é a questão dos Espíritos, que a gente vai caminhar para lá naturalmente. Certo? Bom, então, essa área de estudo de Espiritismo, qual é a definição dela? Área de orientação ao planejamento, olha só, planejamento, implantação, integração e acompanhamento dos diversos estudos oferecidos pela Casa Espírita. Eu fiquei feliz de ver aqui que as nossas casas estão estudando bastante. todas as casas aqui com bastante, eu acho que, pelo menos, cada uma deu, no mínimo, aqui três grupos de estudo funcionando. Então, isso é muito bacana da gente ver, muito gratificante a gente ver isso, muito legal mesmo. Então, esse material aqui, se vocês não conhecem ainda, vai ser muito útil para que o estudo fique cada vez melhor. Os estudos que já acontecem possam ser mantidos, alimentados e cada vez com mais eficiência, alcançando aquilo que a gente espera. Esse material, ele está dividido em duas partes. Esse material primeiro aqui, orientação, a área de estudo. Está dividido em duas partes. A primeira parte vem falando, explicando bem direitinho sobre o que é a área de estudo do Espiritismo. Então, vai explicar definição, objetivo, público-alvo, abrangência, quem que se destina e tal. É a primeira parte do livro. A segunda parte, vem dando orientações específicas para cada estudo. Então, vem a orientação para o EGE, orientação para o EAD, orientação para o EOB, orientação para o IEE. E esses dois, como são estudos novos, novos da FEB, eles fizeram um material à parte, quer dizer, esse aqui dá as noções gerais, e esse aqui explica mais detalhadamente cada um desses dois, que vai ser a última parte aqui da minha fala. Certo? Gente, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, fazer pergunta, fiquem à vontade, que fica até melhor para a gente poder ser mais objetivo. Então, aqui, de uma forma bem resumida, a área de estudo, nessa primeira parte do livro, ele vai trazendo a abrangência. o público-alvo, qual é o referencial teórico que se usa, qual a finalidade, quais os objetivos. Eu não coloquei tudo, porque realmente é bastante coisa para a gente falar. Então, de uma forma bem rapidinha aqui, a abrangência, é importante a gente compreender que a área de estudo numa casa, ela abrange todas as áreas. Todas as áreas. Porque, no ESDE, nos primeiros estudos de uma casa, principalmente o ESDE, que está consolidado com 35 anos já de existência no Brasil, a gente sabe que ali é o berço do trabalhador espírita para todas as áreas da casa. É dali que sai o trabalhador para o passe, é dali que sai o trabalhador para a recepção, para o atendimento fraterno, para a mediunidade, porque depois ele vai estudar o ESME. Então, a área de estudo, ela está integrada e ela é a servidora de todas as outras áreas de uma casa. Porque é ali que vai ser preparado o trabalhador. Nessa questão, tanto do aprendizado, do ensino, do conteúdo, como também no aprendizado da convivência fraterna. É ali que a gente vai conviver semanalmente num grupo, aí vem as afinidades, a gente vai fazendo as amizades, as aproximações. Então, naturalmente, vão se formando os grupos de trabalho saindo desse berço, que é o estudo. Então, abrange todas as áreas, é importante a gente saber disso. O público-alvo, diretamente, é o trabalhador. Por quê? Porque, numa casa espírita, todo trabalhador, ele deve estudar. Nenhum trabalhador pode estar afastado de um grupo de estudo, qualquer ele que seja. Não importa. Eu fiz o ESDE todinho, fiz o EAD. Agora eu tenho que trabalhar na média única. Não importa. Eu vou fazer o ESDE de novo, o EAD de novo, o NEP de novo, tem que estar estudando. Eu vou estudar uma obra de André Luiz, eu vou estudar uma obra de Ivone Pereira, mas tem que estar estudando permanentemente. Não nos esqueçamos da continuidade orientada por Kardec no estudo. A gente nunca para de estudar, nunca a gente para de aprender. Então, diretamente aos trabalhadores, indiretamente, os frequentadores. Aqueles que vêm à nossa casa, às vezes por curiosidade, às vezes por uma dor, às vezes por uma dificuldade. Então, indiretamente, a gente também tem que, é o nosso público-alvo, tem que alcançar essas pessoas. E o foco é a organização da área. Então, o foco aqui, da organização desse material, é como organizar a área, facilitadores, grupos de estudo, como formar facilitadores, como preparar a nossa área para funcionar bem. A gente percebe, quando a gente vê aqui as pessoas representando as casas, que algumas casas são bem pequenas e querem fazer mais. E aí vão dando um passinho de cada vez. E isso é muito importante. A gente aqui também no Fraternidade, a gente começou lá no prédio ao lado, com um grupo bem pequenininho, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi o primeiro grupo de estudo. Não devia ter meia dúzia de pessoas. E a gente foi caminhando ao longo desses 20 anos, abrindo uma turma por vez, uma turma por ano. Se a gente fosse esperar 20 anos, imagina se a gente não tivesse feito nadinha lá atrás, e estivesse esperando 20 anos, a gente ter essa estrutura com uma área de estudo montada, com um departamento de estudo, a gente não ia ter. Porque a gente tem hoje, porque a gente foi fazendo. Cada dia botando um tijolinho. Cada dia colocando margamassa. E hoje a gente tem a área de estudo estruturada e todos os estudos funcionaram perfeitamente. Mas isso só foi possível porque a gente fez com o pouco que tinha. Então, é importante, quando a amiga coloca ali, a casa é pequena e a gente tem vontade, faça, faça, enfrenta as dificuldades. Ah, não tem espaço físico para abrir várias turmas, um em cada dia da semana, com um trabalhador. Ah, mas eu não tenho facilitador preparado. Vamos lá na FEMAC, tem o curso virtual para preparar o facilitador. Então, tem o apoio da área de estudo da FEMAC que está à disposição. Então, não deixemos de fazer. Não deixemos de fazer, porque as dificuldades, a gente sabe que vão ter e não serão poucas. mas a gente tem que enfrentar e a gente tem apoio para enfrentá-las. E o nosso referencial são as obras codificadas por Kardec. Isso a gente não pode se afastar disso. Kardec tem que ser o nosso GPS sempre. Não podemos nos afastar de Kardec. E também a revista espírita, obras póstumas, obras de outros autores encarnados, como a gente viu o amigo ali falando. Estudam obras de Vânia Pereira, de André Luiz. Outras casas estudam obras de Emmanuel. E aí a gente vai escolhendo aquelas que são mais... E o referencial que a gente tem também para implantar é o próprio material. É onde tem toda a orientação. Isso aqui vocês vão encontrar disponível agora na página da FEB. É só entrar lá material para download. Tem todos os dois já. Agora impressos para comprar, como a Lúcia falou, ainda não temos. Mas já podemos baixar o PDF e utilizar. Ok? Bem, por último, aqui a finalidade do material é estimular, orientar, promover e desenvolver o estudo sério, consistente e permanente, fundamentado nas obras e esse estudo voltado para todos os trabalhadores e frequentadores. Então, a gente espera que ao final desse bate-papo de hoje todos saímos daqui ainda mais estimulados a estudar cada vez mais. Bom, um dos objetivos principais, eu coloquei apenas uns três, porque são muitos aqui do material, é a gente viabilizar por meios institucionais, materiais e humanos a implantação, a organização, a capacitação e o funcionamento da área de estudo do espiritismo nas diversas instituições. Então, maravilhoso seria assim, cada casa pudesse ter já uma área de estudo ou um departamento de estudo funcionando com secretaria, com equipe pedagógica, com facilitadores, mas a gente sabe que não é assim. É um caminho que a gente vai percorrendo e vai conseguindo estruturar, mas a gente vai chegar lá. Todas as casas vão chegar nesse nível de organização de ter essa estrutura montada, conforme nos orienta aqui o guia. Mas, se não tiver, não tem problema. O presidente, só tem o presidente e meia dúzia de frequentadores. O presidente vai ser o facilitador. Não tem problema. O presidente vai ser a área de estudo da casa. Não tem problema. O importante é ter. É ter o estudo. Promover a unidade de princípios espíritas sedimentados nas obras básicas à luz do Evangelho. Então, se na minha casa espírita eu tenho pouco facilitador, eu tenho pouco facilitador, eu tenho pouco participante, então, eu vou priorizar o estudo de quê? De qualquer obra? Não. Então, eu tenho que ter um filtro, eu tenho que saber priorizar. Eu só posso abrir uma turma de estudo? Vamos estudar o livro dos Espíritos. Vamos começar com a obra básica. Não vou começar de uma obra lá. Ah, vamos estudar o nosso lar. É difícil você entender uma outra literatura se você não tiver estudado a base. Então, vamos priorizar. Vamos procurar, então, ter essa unidade de princípio focado nas obras básicas. Ah, terminei esse, então, vou abrir outra turma. O mesmo pessoal, não teve gente nova? Vamos estudar o Evangelho. Vamos estudar, então, todas as obras de Kardec mais de cada vez, mas vamos priorizar, não vamos nos afastar do nosso GPS. Não é isso? Outro objetivo, incentivar e orientar o processo de implantação, organização e consolidação do estudo regular. Todos os estudos. O ideal é que a gente tenha todos os estudos, mas isso pode ser que não seja possível num primeiro momento. então, vai tendo um de cada vez, não é? É importante a gente ter a consciência e a gente ser o exemplo dentro da nossa casa. Se a gente estuda e a gente dá o exemplo, aquele que nos olha também vai querer, se esse exemplo for bom. Agora, se não for bom, imagina, se eu estou na minha casa espírita, eu estudo para caramba e estou cometendo os maiores desatinos, esse exemplo não vai ser bom. A pessoa vai dizer, aquela pessoa estuda tanto espiritismo, para quê? Eu não vou estudar espiritismo, não é? Então, se o exemplo for bom, ele vai ser digno de ser seguido. Fortalecer a articulação e a integração entre as áreas, isso é importante, como eu falei antes, então, todas as áreas, elas vão se fortalecer na medida que todos os trabalhadores dessas áreas passam pela área de estudo do espiritismo. Manter e fortalecer os programas de estudos já existentes no âmbito nacional, que são aqueles consolidados pela FEB, que vem ao longo dos anos, se consolidando cada vez mais. A exemplo do ESD, o EAD também, que já tem bastante tempo, e agora a gente vai depois falar para vocês sobre o EOB, que é o curso novo, que logo, logo, também estará consolidado com essa metodologia. Então, público-alvo dos estudos da área de espírito, todos que queiram estudar. Todos. E é por isso que quando a gente está nesse papel de coordenar uma área de estudo ou de ser facilitador, a gente tem que ter esse olhar e essa sensibilidade. Porque são todos mesmos, são aqueles que chegam sem saber nada, e são aqueles que já estão na casa há muito tempo, são pessoas que já vieram de outros momentos de estudos, de outras casas, são todos. Há uma heterogeneidade na turma que a gente tem que ter o olhar e tem que ter a sensibilidade para saber acolher e manter todos interessados. De forma que aquele que está mais na frente um pouquinho possa auxiliar, possa dar a mão àquele que acabou de chegar. Às vezes, a gente tem numa turma de ex de um, pessoa que já vem de outro estado e já foi até presidente de casa espírita e pessoa que nunca estudou. Como é que você vai conciliar isso? Você tem que ter essa habilidade, essa sensibilidade de acolher, de envolver, de fazer com que todos contribuam mutuamente. Por isso, é importante a gente saber ouvir o que cada um traz, ouvir a experiência de cada um. É por isso que o material nos fala da gente aplicar a andragogia nesse momento para que a gente possa aproveitar e enriquecer o estudo com a contribuição que cada um pode trazer. Seja o estudioso, seja o graduado, seja a dona de casa, cada um tem algo para oferecer que pode enriquecer o estudo. Então, quando a gente entende que o nosso público-alvo é amplo, a gente tem que ter esse olhar, porque, senão, a gente vai ter evasão. A pessoa chega e a gente fica num discurso elevadíssimo, falando uma linguagem que não vão entender, a pessoa vai embora e não volta mais. Mas, se a gente ouve o que ela traz e a gente dá ali, a gente faz um link e aproveita para aquele tema, a pessoa vai se sentir valorizada, vai se sentir pertencente ao grupo e ela vai ficar. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Bem, a implantação da área requer algumas coisas. Então, implantar a área de estudo é implantar um espaço, um espaço físico mesmo, esse espaço de planejamento e de estudo. E esse espaço é um espaço também de convivência. É um espaço de convivência, é um espaço de conhecimento e é um espaço de integração das demais atividades da casa espírita. Isso requer um planejamento geral. É importante que, por menor que seja a casa, por menos que tenha número de participantes, mas tem que ter um planejamento semestral. Planejamento mínimo, assim, do tipo, estudo começa, tal dia, encerra tal dia, são tantos encontros, cada dia esse tema, cada dia tem esse objetivo, está tudo aqui, bem esmiuçado no material. Estou só dando umas ideias do que tem aqui. Então, essa questão do planejamento é muito importante. Opa, passei dois. sobre o trabalho voluntário, eu pincelei aqui algumas coisinhas bem rapidinhas, como formar facilitadores e multiplicadores. Isso é um problema que a gente enfrenta em muitas casas. Às vezes, a gente faz aquele caminho todinho, quando chega no ESDE 3, as pessoas não querem ser facilitadores. Aí você fica com aquele mesmo número de facilitadores, com aquela dificuldade de começar tudo, é uma coisa que a gente realmente tem que ter o olhar desde o começo de estar estimulando as pessoas. Isso a gente consegue desde o ESDE 1. A gente não pode deixar para querer formar o facilitador no ESDE 3. Desde o ESDE 1, a gente fica de olho naquela pessoa que tem um perfil, que tem um potencial essa pessoa, ela pode ser aproveitada e aí, numa aula ou outra, você chama, você dá oportunidade para ela falar, para ela esplanar, ela vai desenvolvendo, tomando gosto pela coisa. Quando chega no ESDE 3, pronto. ela já deslanchou ao longo. Agora, se você mantém aquela postura de o ESDE todinho, aula, eu aqui, eles ali, e aí eles ficam só escutando e fazendo assim, aí chegando no 3, eles vão embora. Ninguém quer ser facilitador, mas a gente vai formando facilitador no dia a dia. Desde o primeiro encontro, a gente já pode ter esse olhar, não é, Rosalba? O outro ponto que traz aqui é o perfil e atribuições dos colaboradores. Isso é importantíssimo. o perfil. Porque ele vai tratar do exemplo do perfil, das condições psicológicas, das condições pedagógicas, das condições doutrinárias, exemplos de atribuições dentro da área. Por exemplo, você, numa área de estudo, se você já tem condição de organizar uma área de estudo dentro da sua casa, você vai ter uma pessoa que vai ter um perfil para ser secretária da área de estudo. E você vai ter uma pessoa que vai ter o perfil para ser um facilitador ou para ser um coordenador do ESDE. Então, tudo isso está orientado. Mas isso é quando você já tem várias pessoas para você distribuir e a coisa vai deslanchando. Então, cada pessoa com seu perfil, cada pessoa contribuindo com aquilo que é capaz de contribuir. A gente também não pode querer que a pessoa dê aquilo que ela não tem condições de dar, de forçar algo, porque não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir manter. Você pode até obrigar a pessoa a fazer uma vez, ela não vai fazer mais. Então, esse perfil é muito importante. E esse perfil, quando ele traz aqui de forma bem esmiuçada, passa pelas condições doutrinárias. Realmente, essa pessoa estuda, essa pessoa lê, condições psicológicas. Essa pessoa é uma pessoa equilibrada? Ou ela demonstra comportamentos que alternam, um dia ela está do outro dia, ela está do outro. Então, tudo isso está aqui tratado de forma detalhada. Importante que todo mundo depois dê uma folheada no material várias vezes para poder compreender bem direitinho essa questão do perfil do trabalhador da área de estudo. Sobre a metodologia de estudo da doutrina, eu trouxe essa foto aqui bem emblemática, mostrando aqui duas partes de uma ponte que não se encontram, provavelmente porque não foi planejada adequadamente a sua construção. então é assim que acontece se a gente não planeja a nossa área, se a gente não planeja a nossa atividade corretamente. O objetivo não vai ser alcançado. Uma pessoa está fazendo uma coisa aqui de um jeito, a outra está fazendo do outro, como é que vai alcançar o mesmo objetivo? Por isso tem que ter o planejamento, por isso tem que ter essa organização. Por isso é importante a gente saber utilizar as técnicas de estudo, por isso é importante a gente avaliar o estudo, todo semestre aplicar um questionário, um instrumento de avaliação, para saber se estamos indo bem, se estamos atendendo. Quando as pessoas respondem, elas contribuem para a gente melhorar o serviço que a gente quer ofertar. Então é muito importante, dentro do planejamento, é indispensável que tenha a avaliação do estudo. Gente, eu estou falando rápido só alguns pontinhos, porque realmente não dá para detalhar. Mas, aí vocês, depois, para ter uma noção de o que é o material, porque o objetivo é apresentar o material, o que tem no material. Outro ponto que ele trata é da integração dos participantes dos estudos nas demais atividades da casa. Os participantes que podem colaborar na área de assistência e promoção social, como eu falei antes, é dali que vai sair tudo. É o berço. É ali que vai preparar o trabalhador do atendimento fraterno, da recepção, do passe, atividade mediúnica, evangelização da criança e do jovem, também. E, também, dali também que vão sair os convidados a serem futuros facilitadores, como eu falei. Dali desses grupos de estudo, a gente já vai observando. E aí, a gente já vai colocando eles para apresentar pequenos trabalhos e incentivando para que eles... A gente sabe que a gente não vai ficar aqui para sempre. Então, os que estão chegando vão ser os que estarão bem aqui depois, falando, para os que também chegarem aqui depois. Então, a gente tem que estar preparando as pessoas que chegam. Agora, na segunda parte do material, ele vai tratando de orientações específicas para a implantação de cada estudo. Eu não vou entrar nessas orientações específicas de cada estudo, porque o ESDE, a gente sabe, já funciona plenamente em quase todas as casas, não é? O EAD também. E o material aqui traz informações que vocês poderão acessar e melhorar mais o estudo já implantado. Mas a gente tem as novidades que eu falei e que eu falei que está no material mencionado. E eu vou me deter um pouco mais neles, que são Introdução ao Estudo do Espiritismo, o IEE, e o Estudo das Obras Básicas, o ESOB. Então, a segunda parte desse material aqui, ele vai trazendo orientações gerais de como implementar esses estudos. E esse material aqui, o segundo, o verdinho, ele traz de forma bem detalhada, inclusive com já o planejamento, as tabelas, com os temas todos distribuídos, com os objetivos a serem alcançados em cada encontro. Entenderam? Então, isso aqui vocês poderão olhar com calma depois. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. E eu vou começar falando sobre o estudo da obra básica. Ele traz os dois, mas eu vou começar falando sobre o estudo da obra básica. Esse estudo aqui, nesse material, ele não traz uma proposta, ele traz quatro propostas. E aí, a gente vai ver que ele tem aqui um objetivo que não é apresentar um modelo único, até porque a gente sabe que cada caso é uma realidade. Então, respeitando essa diversidade, esse material traz quatro propostas de estudo. Que são essas aqui. Primeiro, estudar as obras conforme a sequência proposta por Kardec. Quando Kardec propôs essa sequência, nem tinha ainda os demais livros. Tinha o que é Espiritismo, tinha o livro dos Espíritos, tinha o livro dos Médiuns. Aí, ele já propõe na sequência a Revista Espírita. Por quê? Porque não tinha ainda Evangelho Segundo o Espiritismo, não tinha ainda Gênesis, não tinha ainda o Céu e o Inferno. Mas hoje, se a gente fosse estudar pela proposta de Kardec, seria nessa sequência. aí tem a outra proposta, e essa eu vou falar por último, que é a proposta que foi desenvolvida aqui por nós, na FEMAI, que a FEB acolheu e está nesse material tal qual nós elaboramos. Mas a proposta C é um estudo associado da obra O que é o Espiritismo? E o Espiritismo é uma expressão mais simples com o livro dos Espíritos, pegando desde a introdução até a conclusão. Aí tem a proposta D, que são as obras da codificação associado com o livro dos Espíritos. Ou seja, você pega Evangelho segundo o Espiritismo, associa com o livro dos Espíritos. Pega o livro dos Médiuns, associa com o livro dos Espíritos. A nossa proposta, que nós desenvolvemos, ela é o contrário dessa, porque a gente entende o seguinte, o primeiro foi o livro dos Espíritos. Ele é o carro-chefe. Então, nós propusemos, então, o B, o livro dos Espíritos e as demais obras da codificação. De maneira que algumas casas já têm, os homens sabem como é que funcionam, não é? Parte primeira, a parte primeira do livro dos Espíritos estuda o quê? A Gênese. Então, ela vai ser estudada junto com a Gênese. Parte segunda do livro dos Espíritos estuda o quê? A vida no mundo espiritual. Então, vai estudar junto com o quê? O livro dos Médiuns. A parte terceira do livro dos Espíritos trata do quê? As leis morais. Vai estudar junto com o quê? Com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte quarta trata do quê? das penalidades e dos gozos eternos. Vai estudar com o quê? Isso é o inferno. Não é isso? Então, a gente propôs dessa maneira. A FEB, a gente mandou para a FEB, a FEB acolheu. Está aqui nesse material essa proposta, inclusive com toda a distribuição de roteiros que nós preparamos aqui. Com cada dia, com o tema, com cada dia, com seus objetivos a serem alcançados. Está tudo aqui no material. Ok? Por último, eu vou falar, então, sobre o outro estudo, que é o IEE. Esse é totalmente novo. O IEE, que é a introdução ao estudo do Espiritismo, ele visa atender de forma prática e em tempo hábil a ansiedade primeira dos neófitos, para que tenham uma noção básica do Espiritismo. Mas, gente, esse estudo, ele é muito importante, porque o que a gente percebe nas nossas casas? Às vezes, as pessoas, elas estão chegando ao longo do ano, não é verdade? Chegam pelo atendimento fraterno, chegam através da palestra pública, chegam porque ouvem falar. Às vezes, elas chegam já estar com um mês e meio de ESDE, com dois meses de ESDE, com três meses de ESDE. Não dá para entrar mais no ESDE? Dá? Não dá. Porque o ESDE é um estudo sistematizado, é um estudo que eu vou dizer que ele é vertical. Não é vertical o ESDE? Você vai ao ESDE 1, depois você vai para o 2, e todo o material do estudo sistematizado, ele é preparado de forma verticalizada, de maneira que você parte do conteúdo mais simples para chegar no complexo. Esse é o ESDE. Fica complicado você receber alguém no ESDE depois que está com dois meses de estudo. Mas o IEE, não. Ele acolhe a pessoa que chega a qualquer momento. Esse que é o diferencial. E isso que é importante. A pessoa chega na casa morrendo de dificuldade, ela quer estudar, mas ela não pode. Todas as casas começam mais ou menos na mesma época, então já fechou as inscrições. E aí ela entra no IEE, que é um grupo de estudo também. Não é só um acolhimento e um bate-papo. Não. Cada dia vai ter um tema para ser estudado. Então, a orientação que o material dá é que seja realizado esse estudo a partir de uma mediação dialógica, ou seja, você vai partindo do simples para o complexo, mas numa horizontalidade, de maneira que você não tenha o pré-requisito. A pessoa vai estudar no ESDE, se ela não tiver estudado um pouquinho sobre perespírito, sobre fluido, como ela vai entender passe? Não é? Aqui não. Aqui você tem que ir numa horizontalidade. E, de preferência, segundo o material traz, respeitando os interesses que o grupo traz. Então, claro que num primeiro encontro você vai ter uma equipe para fazer esse acolhimento, para ser facilitador desse momento. Você vai ter um tema para o primeiro dia. Mas é importante você ouvir a sugestão. A pessoa, às vezes, ela chega com uma necessidade imensa de escutar a visão da doutrina espírita sobre um tema específico. Por exemplo, ah, eu queria saber sobre sexualidade. Tema que está assim na nossa vida, no dia a dia e tal, e a pessoa está confusa com a sua sexualidade, ou vivendo um conflito familiar, ela quer entender sobre isso. Pronto, o pessoal do acolhimento pode perfeitamente, o pessoal do IEE pode perfeitamente desenvolver um debate, uma discussão. Ah, então, no próximo encontro nós trataremos desse tema. Pronto, a luz da doutrina espírita. E fazer um planejamento, sempre respeitando. Por isso que o material traz aqui, o estudo deve atender às necessidades imediatas de conhecimento espiritual do participante. buscando esclarecer de forma simples e cativante. Então, às vezes, a gente, por exemplo, está no atendimento fraterno, é uma porta de entrada para esse estudante do IEE. Porque a pessoa no atendimento fraterno chega com vários conflitos, com necessidades, e você vê que um grupo de estudo ia fazer bem, mas aí ela não vai poder entrar no ERD, nem no EAD, nem no EZOB. Manda para o IEE. E aí convida, olha, nós temos aqui o IEE. Quer falar, Rosa? Pode falar. Sim. Em relação ao IEE, nós temos aqui um contato, que nós chamamos de acolhimento, que é com esse tipo de resposta. Então, a gente nota algumas pessoas dizerem quando chegam no ERD, eu estou aqui hoje, pelo que eu participei, lá nesse encontro. Foi lá que eu senti o gosto e a necessidade de continuar estudando. Então, nós temos esses depoimentos do ERD lá, dessas pessoas que chegaram aqui a algum momento e foram, sim, acolhidas às suas perguntas, aos seus questionamentos, que foram respeitados. Isso. E esse acolhidos que a Rosalba falou é muito importante, porque é realmente isso que elas precisam, ser acolhidas, porque senão elas chegam e não podem mais se inscrever, vão embora. E, às vezes, quando chega na época da inscrição, não voltam para fazer. Então, esse acolher é muito importante. Por isso que o nome do nosso é acolhimento, não é, Rosa? Acolhimento mesmo, porque a ideia é de acolher. Isso. O que a gente notou na questão do ERD é que o ingressamento que nós propomos de arrandar, como eu digo, e isso até me incomoda quando eu vejo a maioria das pessoas não dá para entrar no ERD. Eu acho que dá sim. E lá a gente coloca dessa forma, porque 90% das pessoas que começam o ERD, isso quando a gente vai ter curso de valor socializador, se vê que não termina. E aquelas pessoas que começam, eu percebi, durante o curso, que estão com vontade realmente de aprender, elas, 90% terminam, de algo contrário. Elas começam durante, e a gente tem vários relatos, lá eu frequentava um determinado centro e eu só te precisei faltar porque estava com um problema X, não importa. E aí eu não pude mais voltar ao ERD. Eu acho que quando você fala que a gente tem que fazer esse acolhimento, esse acolhimento tem que ser feito de uma forma mais ampla, porque essa parte que está propondo no IEF, a gente tem que fazer durante o ERD também. por que a pessoa já tem dois meses e não pode fazer? Aí eu vou deixar, esperar seis meses para fazer, aí sim, o IEF seria uma... Vem para atender isso. Isso, vem para atender isso. ...como foi dito no início, não tem centros que não acontecem essa realidade. Então, uma alternativa é quase deixar que essa pessoa entre e continue isso e vá fazer esse acolhimento, porque se a gente for fazer esse investimento de não dar, aí a maioria não volta. E eu acredito que está assim, a gente tem várias experiências que lidar, experiências de formadores e de facilitador depois por conta disso, porque ele se estimula, ele vai e perde e tal, porque ele não tem, mas a gente, porque pelo menos, pelo menos eu, quando estou facilitando o ERD, eu tenho problema de voltar e explicar aquilo que ele perdeu. E conversar, e estimular, leitura, estimular vários outros aspectos. Rosa quer falar? Em relação a essa questão, nós vivemos mais ou menos 16 anos no ERD, e nós tivemos essas experiências, de que nós temos esse pensamento, a doutrina, esse acolhimento, e a gente acha muito importante. Mas eu acho muito importante a gente não perder de vista o planejamento que a gente faz. nós pudemos acolher todas as pessoas que chegam na Casa Espírita, mas nós entendemos que tem um planejamento, que tem uma orientação da Federação Espírita Brasileira, que nós precisamos ter pelo menos, no mínimo, 75% de presença do nosso estúdio. Isso é uma questão organizacional. E o que a gente criou, por que nós temos hoje o acolhimento para essas pessoas poderem estar? Porque nós tivemos experiências também muito complicadas no ESDI-1A, e eu falo disso porque eu fico muito tempo no ESDI-1A. As pessoas chegarem depois da quinta, da sexta, do sétimo momento de estudo, e elas mesmas dizeram, olha, eu estou completamente perdida, eu não entendi, Rosalba, eu não estou entendendo, me explica de novo. E as outras dizerem assim, poxa, a gente já estudou tudo isso, e agora, por que retornar? Por que eu tenho então o acolhimento IEE tem esse objetivo, de não perder as pessoas, assim como aquelas que, por exemplo, nós temos estudantes no ESDI-1A, que passaram pelo acolhimento, que fazem pós-graduação, que trabalham no interior, aí sim, esse é nosso olhar acolhedor, de fazer com que essas pessoas continuem no ESDI, sem perder essa possibilidade. Elas fazem resumo, elas apresentam na frente o resumo desse estudo. então nós temos muitas possibilidades de não abandonar ninguém que não pode, mas eu acho que a gente precisa, inclusive, pensar em quem está, em quem se dedica, em quem fica aqui todos os domingos. Então, a gente pensa muito nisso e por isso nós temos o acolhimento. já estamos, assim, bem adiantados, eu vou só mostrar aqui para vocês, para concluir o material, que, como eu já falei antes, a seleção de temas, a maneira como os temas devem ser selecionados nesse momento, considerando a curiosidade, considerando a bibliografia, naturalmente, e que também, eles orientam aqui no material, que a gente não tenha um olhar somente para um aspecto da doutrina espírita. Não vamos escolher só temas filosóficos, só temas científicos, só temas religiosos, não. Vamos fazer uma mescla de maneira que fique interessante, que possa realmente seduzir e manter aquelas pessoas que estão chegando. E alguns temas sugeridos, eles colocam muitos temas, eu coloquei só alguns aqui, então, por exemplo, existem espíritos, a prece, aí você vai ver, olha, o aborto, o suicídio, quantas pessoas chegam querendo compreender sobre o suicídio e a luta da doutrina espírita. Então, buscar, conversar com essas pessoas sobre esses temas que estão tocando suas vidas, a sexualidade, a mediunidade. Então, são temas sugeridos e que, claro, vão ter que ser adaptados a cada grupo frequentando a casa espírita. E lembrando, e lembrando, que o material já tem toda a bibliografia para cada tema. Sim, para cada tema, exatamente. Está assim, tanto da obra básica começando pela obra filamental. Isso. Por exemplo, você vai lá, sexualidade, aí ele elenca lá uma meia dúzia de livros, vai pegar livro de Divaldo Franco, tudo está bem preparadinho, está maravilhoso. Está um néctar, não é, Lúcia? Ponto de bebê. Eu acho que fica bem pronta, gente, porque no acolhimento a pessoa nunca é muito frequência, ela nunca chega aqui, lá no fevereiro, em outubro. Ela não está lá. Sim. Hoje eu vi, mas amanhã, domingo eu tive um problema, ela veio de novo, ela está lá. Sim. A gente tem uma, eu vou prestar, eu vou prestar, eu acho que isso é muito legal, a gente vai deixar que ela lá. Tá, gente, então, olha, meu tempo já terminou, então, eu só queria enfatizar aqui, colocar a área de estudo como a servidora de vocês, no que vocês precisarem. Venha até nós, estamos aqui, eu, Lúcia, Conceição, nosso amigo aqui, Edivaldo, nosso colaborador, Alan, Raimundo, do Rosalba, também que está conosco, todos nós estamos à disposição de vocês, quiserem, desejarem implantar um curso que ainda não tenha, falei, falei no Alan, se quiserem implantar um curso que ainda não tenha, se quiserem ajuda para algum curso, se precisarem de um facilitador para passar um tempo lá, se quiserem preparar facilitador, tem o curso da FEMAR, vocês sabem, então, estamos à disposição, e nos colocamos aqui como servidores de vocês, como somos também de todas as áreas na Casa Espírita. Muito obrigada. Bom, nós vamos... Então, a nossa proposta com a exposição da Cirlane... Qual o tempo de duração dele é? É uma hora? Ah, uma hora e meia. Toda a proposta, vocês vão esmiuçar isso agora, tá? Porque a proposta da exposição é que nós nos familiarizássemos. Como é um material novo, nós vamos ter uma segunda etapa, nós vamos dar um intervalo para a gente se pichar as pernas, lanchar, mas a segunda etapa do nosso trabalho, a proposta é nós distribuirmos esse material, vocês darem uma olhada panorâmica, e depois nós vamos fazer um bate-papo geral. Não tem essa história de apresentação, cada um vem fazer sua apresentação, não, nós vamos compartilhar. lembrando que são materiais novos, a terminologia que eles estão usando para... que nós usamos hoje para o estudo sistematizado da doutrina espírita, a FEB usa como EOB, estudo das obras básicas, estudo sistematizado das obras básicas, só o sistematizado que não tem, porque nós nos antecipamos, a verdade é que o Maranhão se antecipou no estudo sistematizado das obras básicas, que a proposta é estudar integrada todas as obras básicas, ou seja, todas as obras que nós preferimos chamar de fundamentais, porque elas são básicas porque se constituem a base, mas não porque sejam básicas no sentido de simples da palavra. Então, as obras fundamentais. Então, sempre, Osmi fica super feliz, porque o Maranhão sempre está se antecipando. Quando nós sentimos essa necessidade, nós fizemos também um trabalho conjuntário de estudo, e propusimos essa metodologia de estudar de forma integrada, a partir do Livro dos Espíritos, todas as obras fundamentais, incluindo a Revista Espírita. E esse estudo já está implantado, acho que tem uns quatro anos, e a FEB sentiu essa necessidade também de estudar as obras básicas de forma sistêmica, só que ele propôs quatro alternativas, e uma delas é a nossa. E ele realmente incorporou exatamente com o nosso projeto, como ele foi elaborado. Então, isso para nós é um motivo de muita alegria e muita satisfação. E nós vamos dar prioridade, na nossa segunda etapa de trabalho, para esse material, que é a orientação para a área de estudo do Espiritismo. Nós vamos dar prioridade para conversar sobre ele. E sobre o IEE, que efetivamente são as duas novidades para nós aqui no Maranhão. Porque o EOB não é mais novidade. A única novidade é que ele propõe alternativas. Mas nós julgamos melhor que seja feito conforme proposto por Kardec. Livro dos Espíritos, na sequência, desdobrando para as outras obras, conforme Sirlane já colocou aqui. Então, nós vamos sair para o lanche e depois vamos nos reunir aqui, para depois nos dividirmos por Casa Espírita. E a Casa Espírita, que tiver com baixo, assim, poucos participantes, elas vão se integrar a outras que estão com poucos participantes. E nós vamos analisar os dois materiais. O IEE, que, no caso, é uma parte desse aqui, é o IEE desse livro aqui, verde com azul. E vamos analisar esse aqui. E depois vamos conversar. O que que traz de novo? O que que isso vai facilitar as nossas vidas? E nós pedimos que os Centros Espíritas trouxessem computador, notebook. Quais os que trouxeram? Só para a gente ver quantos a gente vai ter. Então, nós temos... Aí nós vamos dividir, tá, gente? Quem não tiver, empresta para o outro. Então, nós temos um, dois, três... Ah, então vai ter computador para tudo. A gente se divide e depois compartilha, porque é preciso só um para cada grupo. Então, quando nós voltarmos, nós nos dividimos dessa forma. Podemos agora lanchar? Então, vamos. A proposta agora é transformar esse espaço em um espaço, uma sala de conversa. Uma sala de conversa dirigida pelos seguintes eixos temáticos. O eixo, análise do IEE, como eu faço para implantar, quais são os pontos que eu achei interessante, o que que isso vai me facilitar. E isso de forma bem livre, tá? Que nós não vamos fazer, tipo, ah, o equipe tal vai apresentar tal coisa. Não. Um vai puxando o gancho do outro, é uma conversa. Só tendo cuidado de nós não fugirmos do eixo. Só isso, tá? Partindo do simples para o complexo, que, inclusive, é a metodologia dialógica, mas sempre conversando. E, primeiro, nós vamos esgotar, no sentido de uma visão panorâmica, o IEE, pontos importantes, o que que eu achei, como é que pode ser implantado na minha casa espírita, com o que isso vai me facilitar a vida. E o segundo eixo, que vai direcionar a nossa conversação, é o nosso manual de orientação à área de estudo. Mostra aí, se lineei para todo mundo, a nossa orientação para a área de estudo do Espiritismo. Como é que eu posso usar esse material? Como é que ele está montado? De que forma é que ele vai me ajudar a consolidar a área de estudo que já está implantada em minha casa espírita, ou implantar a área de estudo que ainda não está implantada? Então, nós vamos começar com o primeiro eixo agora, e eu já vou pedir participações. Quais foram os pontos interessantes que nós notamos nessa proposta de estudo, que é a introdução ao estudo do Espiritismo? A gente fez um breve planejamento. Não é fechado, mas foram algumas exposições, alguns pontos que a gente colocou lá. Então, a gente pensou assim, primeiro, elaborar todo um conteúdo, apesar de que já ter algumas referências, e, dentro disso, já ter um primeiro assunto, o inicial, para dar em diante o grupo que for formado e ver quais são os próximos assuntos. Então, é importante também a escolha dos facilitadores, porque a gente pensou em não um só, mas em pelo menos quatro facilitadores, para não ficarem presos a um só pensamento. E que esse facilitador tenha uma boa bagagem de conhecimento da doutrina espírita, porque a gente sabe que, dentro de um grupo desse que vai de iniciantes, vão pessoas com muitas dúvidas, muita curiosidade. Então, o facilitador tem que estar bem preparado para isso. Uma outra coisa é o público, o alvo, que a gente pensou dentro do CVV, onde a gente poderia pescar, vamos colocar assim, esse público, aí dentro da palestra pública, que vai muito curioso, dentro dos pais da evangelização, que muitas vezes levam os filhos, mas que não têm conhecimento nenhum, dentro da educação dos sentimentos, dentro do atendimento fraterno, que também muitos vão com muitos problemas e que não conhecem nada. Então, que dentro desse atendimento, ele comece a conhecer a doutrina, e dentro da explanação do evangelho. O objetivo realmente é conforme o opúsculo, e para cada assunto tem um planejamento com objetivo específico, e a metodologia expositiva e dialógica. Dialógica, legal. Inclusive, a proposta da obra seriam dois facilitadores, eles já estão vendo que, para a realidade deles, seria melhor quatro para ver uma diversificação de visões. Eu achei isso bem interessante. Então, para a gente não se demorar muito, não vou falar de todos os pontos que a gente levantou, mas uma ideia que surgiu, que eu achei bem interessante, nós achamos bem interessante, é que o acolhimento fraterno seja utilizado como um termômetro de temas. Então, que o trabalhador que esteja no acolhimento fraterno possa ter essa sensibilidade de perceber os temas, que são mais recorrentes. Aí a gente pensou, com seis meses de antecedência da implantação, esses temas começarem a ser escritos no caderno, para quem é da coordenação da área ir pegando esses temas, e fazer um cronograma com esses temas. No entanto, disso ser flexível, porque, como a própria postila sugere, no momento do grupo já montado, você ter esse termômetro de sentir, se é por esse caminho, se o grupo está gostando dessas temáticas, se sugere algum outro. E que esse monitor tenha essa bagagem doutrinária muito forte, muito consistente, porque vai vir um público muito curioso, com algumas questões polêmicas, então, precisa realmente ter uma fidelidade doutrinária muito grande, mas também precisa ser flexível, no sentido de que ele não vai ser o condutor, de uma maneira engessada, daquele estudo, e muitas das vezes vai ter que permitir, justamente por ser um público que tem inquietações, que está com problemas latentes ali, associados àquelas temáticas, de permitir que o grupo possa conduzir, através das suas questões, através das suas inquietações, porque o monitor pode vir com um caminho muito engessado naquela temática. Mas, se o grupo levar inquietações, levar problemáticas para um outro caminho, que esse facilitador tenha essa flexibilidade, porque isso demonstra uma necessidade desse grupo, e ele tem que ter essa sensibilidade, essa flexibilidade, permitindo a espontaneidade da coletividade. Legal. Então, você vê que a segunda manifestação, todas endossaram a necessidade da experiência do facilitador, e que não pode ser uma questão expositiva. Lembrando que a nossa obra, ele já traz um temário de ideias, de coisas que realmente suscitem curiosidade do neófito, da pessoa que não tem, não conhece doutrina espírita, mas não impede de nós ampliarmos esses temas, de nós incluirmos mais temas, desde que tenhamos a preocupação de traçar uma bibliografia de apoio para esses temas, como a apostila, o livrinho já traz. Então, legal. Gostei muito dessa questão de você ouvir, no atendimento fraterno, as inquietações, e incluir mais temas nessa bandeja, nessa cesta de temas. O que mais? A gente, antes, agradece e parabeniza a organização do trabalho, está bem interessante, mas uma coisa nos chamou a atenção com relação à carga horária. Ele coloca de 90 a 120 minutos. Então, lá na frente, quando a gente olha a justificativa, a gente está colocado que visa atender as dúvidas, as inquietações e as ansiedades. Isso é uma coisa muito rápida que ele tem. Então, a gente está discutindo isso ainda há pouco, a questão da evasão. Então, quem está chegando na casa espírita com essa problemática, ele quer a resposta ali, naquele momento. Então, a gente trazer ele para uma sala de aula, para colocar ele uma hora e meia, duas horas, talvez isso seja uma inquietação para ele. Então, a sugestão que a gente dá é diminuir esse tempo, até porque, mais lá embaixo, quando a gente olha, a gente lê, ele está colocando que o objetivo não é esgotar o tema em um único encontro. E até porque, para facilitar a adesão de outras pessoas, porque a gente pode estar discutindo um tema hoje e amanhã chegar uma nova pessoa com aquela mesma inquietação. Então, diminuindo o tempo para fazer com que ele não se canse em conhecer aquele tema dele, para a gente facilitar a permanência dele. Eu vou passar uma hora e meia, duas horas? Não é isso que eu quero. E os temas que foram elencados aqui, eles são bem interessantes e são os questionamentos que eles trazem realmente para a gente no dia a dia. E fazer com que isso seja o mais sucinto possível, para que a gente não se perca na colocação e nem que se perca essa pessoa que acabou de chegar na casa espírita sem nenhum conhecimento doutrinário. Era essa a colocação que eu queria fazer. Eu achei bem interessante, principalmente a ênfase nos tópicos. Agora, nós temos que observar que a nossa metodologia é dialógica. E, quando você está conversando, hora e meia passa assim. Por isso é que a proposta, dos 90 a 120 minutos, porque é para conversar, não é para expor, é para conversar. O facilitador vai conduzir a metodologia. Mas, claro que cada público e cada realidade é uma realidade diferenciada. Agora, um outro aspecto que a gente achou interessante é que a proposta é muito boa, mas, talvez, a realidade das casas espíritas não tenham pessoas preparadas adequadamente para tratar de cada uma dessas temáticas. Então, qual a proposta que a gente está trazendo? Que nós tenhamos pessoas de outras casas espíritas que a gente conheça e que saiba lidar com determinada temática para serem convidadas a irem ajudar as casas espíritas. É um processo de integração entre as casas espíritas. Então, fazer esse banco de talentos. Centro espírita sem fronteiras. É nós trabalharmos juntos. Porque, às vezes, a gente fica pensando, eu não vou fazer outro trabalho porque eu não tenho trabalhador. Mas, se a gente pensar no todo, uma necessidade, porque a pessoa que chegou lá no Ismael, ele não chegou só no Ismael. Ele não chegou no Ismael. Ele chegou ao Consolador Prometido. E o que o Consolador Prometido vai dizer para ele? Então, assim que é o pensamento. Trabalhemos juntos. Vamos, gente, manifestações. Vamos esquentar essa sala de conversa. Só faltou o lanche aqui, passar, ficar beliscando. Na direção do que foi proposto por Gaspar, a gente também dentro do grupo lá, que estava o Meimei e o Humberto de Campos, nós também levantamos essa ideia de que seria interessante, dada a diversidade dos temas, das necessidades que pudessem surgir, convidar outras pessoas. E também, como também, por exemplo, envolver os facilitadores do ESDE. E, de acordo com as demandas que adviessem dessa proposta, nós abordássemos esses facilitadores e eles, quer dizer, que estivéssemos na coordenação desse trabalho, e essas pessoas, por afinidade, elas se organizassem no sentido de ir para lá, para dialogar com... Entendeu? Era isso. Vocês viram a proposta? Só para complementar. Como realmente, quando você compartilha visões, ideias maravilhosas surgem? Quer dizer, além do facilitador, ela está propondo que pessoas com mais experiência de conhecimento doutrinário ficassem ali, participando do diálogo. Bem legal. Bem legal essa ideia. Queria só observar que o nosso grupo participou da participação do... CVV e Bizerra de Menezes. Não, Francisco, não é? Casa do Francisco e Bizerra de Menezes. Já é uma forma integrada de se trabalhar. O que mais, gente? Quais foram os outros aspectos interessantes? A proposta realmente atende às nossas necessidades? Ismael vai falar agora. Desde que eu vi a apostila, como facilitador da área de estudos, achei ímpar e importantíssima, porque, como facilitador também do ERG, o que a gente vem notando é a inquietação dos neófitos que chegam, principalmente do ERG 1, que nos bombardeia com tantas perguntas e que falta tempo para o conteúdo ser aprofundado, fica na superficialidade. Então, a introdução ao estudo do Espiritismo é fundamental para as casas que puderem aplicar da melhor maneira, como vocês colocaram aqui. E a metodologia que a gente está querendo implantar no Ismael seria também, como vocês falaram, um facilitador que ficasse... Um ou mais facilitadores que fique permanente, acompanhando cada pessoa que vai chegando, vai conhecendo o Espiritismo, indicado pelo acolhimento fraterno. E essa pessoa, como são os 28 temas que foram até conferidos... Ah, você conferiu! Conferiu! Osmi! 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 Osmi é terrível! Então, 28 temas, dividindo por quatro, que é um mês, sete meses em tempo. Coisa de matemática. Esses temas estão lá. Vimos que são temas abertos, que a gente pode incluir... Se não continuar com o próximo, pode incluir mais sexualidade, ecologia, políticas, temas atuais também que envolvem o Espiritismo, que o Espiritismo permeia tudo isso, porque não é uma religião, é um conhecimento filosófico científico também. Então, está tudo envolvido. E, como também foi falado aqui, convidar pessoas de fora, convidar pessoas que têm um embasamento na área mediúnica, na área doutrinária, do evangelho, e perceber aquele facilitador que fica permanente na introdução, o IEE, de ver cada estudante, cada pessoa que está lá frequentando, e saber se ele já tem capacidade, se ele já tem um equilíbrio emocional e mediúnico para adentrar um novo estudo, de preferência, o ESDE. Mas, se puder também começar com o NEP, que é o estudo do evangelho também, que é aberto ao público, será importante também. Lembrando que é cíclico, que um tema pode ocupar três encontros, de acordo com a Nézia, e que o tema pode voltar quantas vezes fizerem necessárias. Agora, eu penso assim o seguinte, ainda que a Fânica... Pode falar. Obrigado. É interessante a gente lembrar que essa questão, não é para esgotar num único dia, que isso se leve para outro, mas lembrar qual é a finalidade desse encontro. Não é aprofundar com aquele conteúdo, porque, para aprofundar, eu vou ter que procurar o ERG, o EAD, mas fazer com que ele entenda que existe um... É mais raso o conhecimento que ele quer ter. Porque, senão, a gente vai ficar com o mesmo tema, hoje, na próxima semana, na outra, na outra, na outra, e vai transformar o ESDE naquele estudo. Ter esse cuidado de não transformar aquele momento no momento que seria o do curso, propriamente dito. Porque aqui é para ele entender que existem estudos na casa que são mais duradouros, infelizmente, mas para que eu possa ter a maturidade maior daquele conhecimento. O outro aspecto que eu queria colocar, é chamar a atenção, que quando ele coloca aqui o perfil do facilitador, a gente olha aqui, esse cara não sou eu, e a gente tem uma dificuldade muito grande de formar facilitador dentro das casas espíritas. Ninguém quer ser. Então, quando a gente for levar esse tópico, levar com certo cuidado de não exigir, olha, se tu não for, como ele coloca aqui, cadê? Homem de bem? Se não for acolhedor, carismático, disciplinado, sereno, ter a segurança, sim, você precisa ter a segurança do conhecimento. Mas as outras qualidades, a gente vai ter que se esforçar para ser. Porque, senão, a gente vai, ao invés de formar novos facilitadores, a gente vai estar afastando. Porque a gente tem potenciais nas casas, mas eles não querem ser. A ideia é que é uma meta, não é? É um objetivo. Sempre buscando, para fazer mais um pouquinho para a gente. Então, já bota a meta lá em cima, para a sociedade. Além de todas as exposições que foram feitas, que são extremamente válidas, eu acho que para a maioria das realidades das casas, e foram discutidas também por nós, então, ficaria repetitivo falar a mesma coisa. O que a gente pontuou é que, não necessariamente que não fosse contínuo, mas, quem sabe, promover um curso de férias. Algumas casas espíritas fazem um start nas férias, digamos assim. Então, a gente pensou em tentar fazer um compilado, fazer um curso de férias. São 28 temas. Então, fazer todos os dias. Não necessariamente engessado. Não que a pessoa precisasse ir todos os dias, porque não é a proposta do trabalho. E nem que, simultaneamente, não acontecesse semanalmente. A nossa casa, por exemplo, não fecha. Mas algumas pessoas têm mais possibilidade nas férias. Então, surgiu a ideia de a gente tentar fazer um compilado geral nos 30 dias, não excluindo a possibilidade de continuar com o rodízio, com a dinâmica que foi proposta anteriormente. Mas, para tentar abranger aí, por exemplo, pais separados, o filho vai para o sul, e a mãe tem a oportunidade de ir todos os dias ao centro. A gente tem muito essa realidade, pelo menos na nossa casa. Então, a gente pensou em tentar estudar um pouco essa proposta de abrir a casa todos os dias com a temática para ser estudada. É um intensivão de férias. Eu não tinha pensado nisso ainda, não. Mas, realmente, são as realidades que estabelecem as necessidades. Eu acho que também, ainda pensando sobre a questão da flexibilização dos temas, que o coordenador do estudo esteja bem antenado com o que está rolando nas mídias, nas redes sociais, jornais, as catástrofes ou polêmicas envolvendo a doutrina. A gente vê, às vezes, algum escândalo envolvendo aspectos da média unidade. Então, a gente sabe que é algo que vai inquietar o público, principalmente o leigo. Então, trazer essa temática para justamente esclarecer a respeito daquilo que está em voga e que está na mídia, acho que é muito importante. Então, mais uma vez, flexibilizar os temas mediante a necessidade do público ou de alguma questão social mesmo. Essa sua pontuação é bem importante, porque, inclusive, uma das coisas que eu gostei muito nesse manual aqui, nessa orientação, é que ele traz para estudos de caso temas que estão na mídia, escândalos. Inclusive, ele mostra como fazer, como utilizar, dentro da metodologia dialógica, esses casos, para nós refletirmos a luz da doutrina espírita. Foi bom ter tocado nisso. Isso é muito interessante. Inclusive, quando você está estudando determinado tema, sexualidade, teve um escândalo voltado para essa área, às vezes, envolvendo até a mediunidade, como nós sabemos que está aí na mídia já por um bom tempo a questão do João de Deus, para que nós tenhamos esse discernimento de estudar. E é uma das propostas da segunda parte aqui sobre técnicas e tudo mais. E é bem legal. Vamos lá? O que mais? Bom dia, mais uma vez. Uma das coisas que o nosso grupo avaliou mais foi a importância da obra para que a gente faça um trabalho mais unificado, no sentido de que, quando ela se propõe a nos ajudar na seleção do público-alvo, quando ela traz orientações sobre a implantação, que vai ajudar a casa nesse sentido, ela engloba diretrizes, quando ela orienta planejamento e, sobretudo, objetivo. Porque aí, planejou, tem o objetivo, a gente está com todo o norte. A sugestão de temas e sugestões dependendo de como é que a gente vai manter aquela pessoa ali naquele grupo. E, na continuidade, no compartilhamento, me preocupou uma coisa. O fato é que, quando a gente trouxer temas polêmicos, como é dialógica, metodologia dialógica, a gente tenha um facilitador que realmente esteja preparado para fazer essa dialogação, para fazer essa contribuição, porque a gente é um público que ainda não é espírita, é um público que a gente ainda não conhece e que a gente não conhece. Então, o facilitador tem que estar preparado em todos os sentidos, nesse momento. E aí entra o que Gaspar, a sugestão que foi do Eurípedes, de ver quem trataria daquele tema. Entra a sugestão de ter um outro trabalhador da casa ali junto, também já experiente. Quando eles falaram isso, eu imaginei, não é tão simples, não vai ser tão simples assim. É, Bibi, foi muito bom você ter tocado nesse tema, porque, inclusive, nessa obra aqui, essa metodologia é descrita, como ser conduzida. Não é pelo fato de ser conversa que ela vai ficar livre. Então, o facilitador tem que conduzir o foco, tem que conduzir a questão do simples para o complexo e ele tem que fazer as correções de desvio. É uma metodologia, realmente, mas não é pelo fato de ser conversa que vai deixar ficar solto sem considerar o objetivo. Para vocês verem como passa, não sei para vocês, mas, para mim, pareceu que 15 minutos ficou restrito em um. Passou muito rápido. E nós ainda temos o segundo eixo temático, que eu até implorei para que a equipe ficasse, porque todo mundo se entusiasmou pelo IEE, e todo mundo só quis falar do IEE. Mas ficou um grupo responsável pela orientação para a área de estudo do Espiritismo. e eu gostaria que, para finalizar, esse grupo se manifestasse, colocando os aspectos que eles acharam interessantes nessa orientação e como ela pode ser aplicada. O que ela pode ajudar? Ele vai já se manifestar aí. Cadê o grupo que ficou com a orientação? Na realidade, quando eu me manifestei, já foi. Já foi contemplando essa segunda... Ah, meu Deus! Pode ver! Se não tem mais outro, qualquer outro aspecto que vocês tenham observado aqui, só para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Outro... Pronto, ótimo. Bom dia. Um ponto importante também que a gente notou é a questão da evasão. Porque, já foi falado aqui, até a Marina tocou nos aspectos de poder ir ajustar de acordo com a necessidade daquele público. Mas, quando faltam esses ajustes, muitas vezes a gente faz todo um preparatório, a preparação ali para aquele estudo, mas, que, aos poucos, a gente vai percebendo, na caminhada do curso, muitos vão já entrando nessa segunda parte do nosso livro, que é entre essa área do ESDE, e outros estudos, que as pessoas vão saindo, porque, de algum modo, como foi falado aqui que eu achei interessante, acaba ficando à exposição. Aquela pessoa que chega com sua necessidade de tentar buscar, naquele momento, aquela rapidez, ou que já vem estudando, mas acaba ficando de fora, ou ela não consegue compreender a linguagem que está sendo falada. E aí, a importância do diálogo, que eu achei muito importante, essa visão do diálogo, porque eu observei muito que fica muito essa questão da exposição. Fica muito mais uma sala de aula, onde ele chega, observa o outro que está falando e vai embora. E acaba faltando, ou seja, para ele, espiritismo é naquele dia, vamos supor assim, porque acaba não levando para casa, acaba ficando ali, não levando o estudo para casa. Muitas das vezes, o conteúdo que era para ser estudado, às vezes, é esquecido, chega na hora, qual é a página, eu já observei muito essa situação, porque a questão do facilitador, o monitor, de ele conseguir tocar, de tentar buscar esse aspecto naquela pessoa que está ali, para que ele possa também, caminhando aos poucos, mesmo com a simplicidade ou as dificuldades dele, ir buscando esse tema, para tentar explorar e trazer para o estudo, para não ficar limitado. e eu achei muito importante isso justamente para não se perder aquele que está vindo, não só dar atenção para os que já estão, aqueles que gostam de estudar, mas para aquele que está buscando, porque ele está começando a caminhada dele, ele necessita de toda essa atenção, porque, como foi falado, esses estudários, espiritismo, principalmente o West, é o berço, achei muito importante, que é o berço da casa espírita, dali é que vai surgir os trabalhadores e merece uma atenção especial. Muito bom, gente. Nós já estamos com o nosso tempo esgotado, percebemos que está havendo um processo de maturidade da própria área de estudo, até na mudança de visão, nessa questão que ele citou, que não é sala de aula, não é uma exposição, mas é um grupo para compartilhamento de visões, de ideias, direcionado. E a área de estudo chegou a essa conclusão. Tanto que, se nós formos usar esse material, ele está todo voltado para essa questão de estudo compartilhado, construção do conhecimento. E ele está dividido em duas partes e mais o apêndice. Então, na primeira parte, através até de tópicos, como se fossem perguntas, ele dá diretrizes gerais para implantação dos estudos, nessa primeira parte, e na segunda parte, ele pega cada estudo e das diretrizes de cada estudo, finalizando com outros estudos. Então, existem os que já estão formatados, como o ESDE, o EAD, o EOB, ou o ESOB, como nós quisermos chamar, e os outros estudos. E que, eu quero implantar o estudo das obras de André Luiz, tem uma metodologia para nós fazermos isso. Então, ele dá as referências para que a gente planeje. O importante é planejar, porque, se deixar solto, acaba, nós não, acabamos por não alcançar os objetivos ou o objetivo principal de cada estudo. Então, assim, o nosso coração é só gratidão por esse momento, agradecer demais a presença de cada um de vocês. Eu vou chamar o Alain para fazer aqui o nosso encerramento, fazer, assim, uma avaliação rápida e pedir encarecidamente que vocês levem esse material e implantem nos centros espíritas para que a gente possa estudar cada vez mais e melhor. Bom, nós vamos fazer algo rápido, objetivo, para encerrarmos e, com chave de ouro, coroar esse momento de muito aprendizado. Então, a gente vai trabalhar com objetividade, com poder de síntese e a gente vai por casa, assim como foi na abertura, agora, no encerramento, por casa. Cada casa, a Silane vai me ajudar aqui, vai receber um envelopezinho por casa, tá? Então, a gente tem o CVV, um voluntário para receber o Meimei, Ismael, Ismael, Mensageiros da Luz, Eurípedes, Maranhense, Eurípedes, Celca, o Celca, Paulo, Paulinho, Celca. Todas as casas receberam, né? Todo mundo recebeu? Beleza. Tem um post-itzinho na frente do envelope e a gente vai, em grupo, nós vamos por casa, escolher uma palavra, uma só, que sintetize o encontro. e escrever onde tem um post-it, tá bom? Um minuto, um minuto para chegar no consenso, tá? Chegar aí no consenso, tem casa que não vai precisar de consenso, porque só tem um mesmo. Ainda não, não botem dentro ainda. Não, é para escrever, mas não é para colocar dentro do envelope ainda. É para anotar a palavra, mas não é para colocar dentro do envelope ainda. Deixar do jeitinho que eu entreguei, do lado de fora. Todo mundo já escolheu a palavra? Todas as casas já chegaram consenso, um berço de campos. Ah, não teve consenso com o berço de campos, só tem uma pessoa. É um incêndio. É um incêndio. Pois bem. Não, não precisa colocar o nome da casa, não. Então, à medida que eu for chamando a casa, a pessoa vai, rapidamente, dizer o porquê de ter escolhido a palavra. Claro, vai dizer qual foi a palavra, porquê escolheu, e depois coloca dentro do envelope. Humberto de Campos. E aí, aproveita e dá teu aviso. Bom, gente, eu pedi o espaço aqui, rapidinho, para a Lúcia, para anunciar para vocês que nós estamos realizando na casa Humberto de Campos, no dia 27, um chá fraterno. Eu acredito que algumas casas já tenham conhecimento. e esse trabalho, esse evento está sendo realizado em parceria com o Eurípides Bassanufo, que está nos ajudando na parte cultural, está contribuindo conosco com a parte cultural. Então, o evento tem por objetivo angariar fundos para que nós possamos implantar dois projetos, que um é a evangelização de bebês e gestantes, e o outro é a sala de leitura. E um terceiro objetivo que sempre, sempre tem que ter é exatamente nós lá podermos agregar algumas coisas, alguns valores lá nas nossas obras que a gente está fazendo, algumas expansões físicas. Então, é um momento, eu sei que, domingo, pelo que eu ouvi aqui, o relato, tem muita casa com estudo, mas as outras que não tiverem estudos, nós vamos ter muita alegria em recebê-los, vai ser a partir de Humberto de Campos. Humberto de Campos, a gente está colocando o convitezinho a partir das 15 horas, é de 15 às 19 horas, e o chá é um momento de degustação delicioso, eu faço questão de fazer a propaganda porque a gente está organizando com muito carinho, além da programação cultural que vai encantar as pessoas, com música, poesia, etc. Está bom? Então, é uma oportunidade, a gente nunca, a gente, acendendo a casa, a gente só trabalha, 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 trabalha. Então, se a gente quer ter um momento para reunir com outras pessoas da própria Casa Espírita e outros amigos que a gente quer também agregar com eles, então, compareçam lá dia 27 de outubro. O convite é ser um preço simbólico de R$ 12,00. Muito obrigada. Beleza. A palavra. Bom, nessa direção também, a minha palavra para avaliação é oportunidade de crescimento, de estudo, de avanço, de progresso em todos os sentidos, pessoais e coletivo da Casa. Beleza. Pode guardar, então, a palavrinha dentro do envelope. E, Meimei? É, Meimei continua dizendo qual foi a palavra escolhida. A palavra é partilha, que representa bem esse momento de comunhão, de troca, e de podermos partilhar os nossos conhecimentos, as nossas compreensões a respeito da construção da área de estudo dentro de todas as Casas Espíritas. Oportunidade, partilha, Ismael. Ismael escolheu a palavra esclarecedor, porque o espiritismo para a gente não é aquilo que acomoda, ninguém está na Casa Espírita por acomodação, a gente está na Casa Espírita por incomodação. A gente ficou incomodado com a realidade que nós crescemos e aprendemos a viver, e nós nos seduzirmos com essa doutrina, e por isso nós estamos aqui para transmitir para outras pessoas aquilo que nós aprendemos e interiorizamos. Por isso a palavra é esclarecedor. Esclarecedor. Pode guardar no envelope. CVV? 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 A palavra integração, porque esse momento aqui foi de muito compartilhamento de ideias, oportunidade, partilha, integração, você vê que está todo mundo nesse caminho, só mudou a palavra, mas... E, assim, é uma oportunidade única e a gente precisa fomentar mais essas atividades de forma que a gente possa continuar compartilhando essas ideias. Você vê que surge de uma ideia do Eurípides, que a gente nunca imaginou, mas não é que aquilo ali realmente é legal e o outro vem com uma ideia. Sugiro aqui, inclusive, que a FEMAR possa também colocar oficinas, entendeu? É muito importante para os facilitadores, porque muitos facilitadores não são da área pedagógica, da área educacional, e realmente não é essa proposta. mas eu entendo que a gente trocando em oficinas, olha, aquele outro faz dessa forma, nossa, isso aqui eu podia adaptar isso também lá. Então, assim, essa troca, essa integração precisa cada vez mais ser fomentada e que a gente possa nos encontrar mais vezes. Beleza, integração. O Mensageiros, Mensageiros da Luz, Robélio e Priscila. A nossa palavra é inclusão, que possamos ser as migalhas como Emmanuel nos traz no livro Fonte Viva e que Jesus multiplique essas migalhas e transforme em pão e possamos incluir a todos de uma forma ou de outra nos estudos, porque só a verdade nos libertará. Beleza. Paulinho, Celca. Escrevemos aqui objetividade, porque encontramos os assuntos que foram bem esclarecidos, de forma bastante esclarecedora e de forma direta, fazendo com que fosse muito bem compreendido cada necessidade e cada objetivo que se propõe esse estudo que queremos implantar e que vamos implantar. Objetividade. Eurípedes, vamos implantar. ali a gente já está com o esquema todo organizado para implantar. A nossa palavra é conhecimento. Conhecimento. Porque a gente sabe que o mal é decorrente da falta de conhecimento e da aplicação das leis divinas. Então, a gente precisa estar conhecendo as leis divinas para que a gente pratique o bem. Beleza. Casa de Francisco. Eu escolhi. Eu não recebi o envelope, mas eu escolhi. Não recebeu? Não. Oxe, mas tinha. Mas eu escolhi... Já providenciado. Já está esquecido o valor do... Proveitoso. Proveitoso. Foi de muita valia para nós, acredito eu, que todo o conhecimento passado, tudo o que foi dito, foi de muito grande valor, porque a gente vai levar para o nosso nosso grupo, para a nossa casa, e certamente todos irão levar e se esforçar de pôr em prática. Acredito que foi muito bom. Proveitoso mesmo. Beleza. muitíssimo, muito obrigada. Eu vou fazer uma promessa em nome de Alain. Faça. Faça. Alain vai mandar por WhatsApp de todo mundo aqui. Alain vai mandar por WhatsApp de todo mundo que está aqui essas duas obras. Está bom? Vocês vão receber pelo WhatsApp em PDF. Prometendo coisa no meu nome aí. Maranhense. Vamos lá. Em todo momento eu me senti incentivada a... Eu acho que foi o sentimento também de todos. A cuidar das sementes que a gente já tem plantadas, porque, graças a Deus, a gente tem todos os... quase todos os estudos em nossa casa, mas aí vem aquele sentimento de responsabilidade. Cuidar. E aí esses encontros nos incentivam. Isso. Quando eu sair daqui eu vou cuidar melhor do que já tem. Incentivada também a continuar plantando, não é? Beleza. Incentivo, não é? Faltam duas casas, não é? O CEAC e o Bizerra. Então, vamos lá para a gente poder encerrar. O CEAC, nós botamos a palavra compartilhamento, compartilhar, porque aqui foi essa chance de troca, de ideias, de saberes, e que, assim, esses saberes, assim, foi dito aqui, é que não são iguais, são diversos, e que nenhum é mais do que o outro, só são... Diferentes. Diferentes. Que isso é muito bom para que a gente troque sempre esses saberes e ponha em prática no nosso dia a dia. Beleza, CEAC. E, fechando com o Bizerra de Menezes, Isabel. Alain, para todos, nós sentimos gratidão por este momento. Gratidão. Nós estamos grato por todo o acolhimento e todo o ensinamento aqui, experiências também das casas, que nos faz sentir que nós estamos no caminho certo. E isso, para a gente, é gratidão a todos. Ótimo. Então, gratidão, oportunidade, esclarecimento. percebam que foram várias palavras e cada uma delas nos tocou de uma forma diferente. E, para a gente encerrar, eu queria que nós trocássemos com uma outra casa esse envelopezinho com a palavra que nós escolhemos. A gente pode escolher qualquer casa e a gente vai trocar com um companheiro de uma outra casa. Marise, vai trocar com Bizerra. Trocou, Bibi? Trocou, Bibi? Tá. Por que a gente sugeriu essa troca e por que sugerimos escolher a palavra? Porque, de alguma forma, esse envelope... Não, acho que todo mundo trocou. Não trocou? Quem? Não? Pode... Pode... Troquem de novo. Só para ela não ficar com a palavra. Isso, pronto. Está aqui. Então, qual é o objetivo da gente trazer esse envelopezinho e a palavra? Porque a gente está agora materializando um compromisso. A gente volta para as casas, porque, normalmente, a gente participa dos encontros e, aí, acaba esquecendo a rotina, a gente volta para as atividades. Esse envelopezinho, ele vai servir de recordação do que a gente estudou hoje, do que a gente trabalhou e nós vamos sair com um compromisso a mais. A casa com quem nós trocamos, a gente vai fazer o esforço de manter contato com ela para saber até que ponto a gente conseguiu avançar nessa caminhada. Então, se não gravaram, procurem saber qual foi a casa que vocês trocaram para poder proporcionar o que a gente trabalhou aqui, que é a integração. Está bom? Então, a gente encerra dessa forma. explicada com ela,